Tem sala de jantar com TV, uma ampla área de estar e até cozinha conjugada. Estamos numa carreta. Isso mesmo. Bom, carreta não, né? Unidade imóvel personalizada. São implementos pra lá de especiais, viu? Essa daqui, por exemplo, foi construída para reuniões e eventos. O negócio aqui é tão chique, gente, que mesmo no inverno aqui em São Paulo, lá fora já está batendo em torno de uns 23, 24 graus. Aqui está um ar climatizado, rapaz, deve estar uns 22 temperaturas de avião. Rapaz, parece que a gente está dentro do escritório lá, não está não? É verdade. As unidades, né? Essas unidades móveis de eventos que a gente trabalha, eles têm esse diferencial. Que a gente consegue manter uma climatização bacana, né? Customizada. Então, com equipamentos aí de última geração, pra que você tenha a sensação de que você esteja no seu escritório, na sua casa, até mesmo no motorhome. E a ideia, com certeza, é disponibilizar equipamentos e ferramentas de última geração, né? Que agreguem na operação do cliente e que tragam mobilidade, flexibilidade pras questões. Por exemplo, na questão da saúde, que é uma mazela muito grande, inclusive, do nosso país, você tem uma série de regiões, né? O território nacional é muito vasto e você tem uma série de regiões onde você não tem abundância, por exemplo, de exames. Então, por que não desenvolver uma ferramenta que ataque, vamos colocar assim, o problema na veia? Você ir até aquela localidade, você fazer, então, a quantidade, oferecer a quantidade, então, de exames onde existe, né? Esse gargalo, onde você não está conseguindo atender a população com a quantidade necessária que você precisaria estar atendendo. Você vai lá, resolve o problema, direto na origem e já se desloca para uma outra situação ou para uma outra região que está passando pelo mesmo problema. Bom, pelas maquetes, dá para ver que essa turma aqui é para lá de criativa, hein? Olha aí, tem até carreta bar, mas são as carretas voltadas à saúde e à educação os motivos de maior orgulho do José Augusto. Bom, eu, pelo que eu estava acompanhando, acho que de padrão tem o lugar onde você tem que colocar os eixos e o tamanho do chassi que não é para exceder no tamanho permitido por lei. Porque fora isso, Davidson, cada projeto é um negócio artesanal, artesanal nenhum fica igual o outro, né? Isso, exatamente. Na verdade, a nossa limitante, né? É o nosso comprimento de chassi, que é o limitante. Daí para baixo, a gente pode fazer qualquer tipo de projeto de acordo com a necessidade do cliente. Sempre buscando o melhor atendê-lo, né? Então, assim, a gente faz diversos projetos e, assim, o limite é o céu para nós. Inclusive, agora, recentemente, na pandemia, a gente teve uma demanda muito grande de tomógrafo, um equipamento que a gente nunca tinha feito em container. E a gente fez uma escala muito grande também, num tempo curto. Também foi bem desafiador também. Hoje, a gente está com uma equipe de, pelo menos, 75 pessoas. Desde o, igual você falou, marceneiro, eletricista, pintor, rapaz que mexe com a hidráulica, automação, ar-condicionado. Tenho muito orgulho de fazer parte dessa família. Aqui é onde eu fiz a minha história. Pretendo continuar aqui ainda há muitos anos. O processo de fabricação começa na mesma linha dos implementos que a gente está acostumado a ver pelas estradas. Montagem e solda de chassi, corte das chapas e, aqui, nada de oxicorte, viu? O projeto passa antes pelo computador, onde todos os cálculos são feitos e refeitos. Só depois é que o desenho vai para essa máquina aí, ó. É ela que faz o corte das peças direto na chapa, no laser. A peça fica na medida exata, sem rebarba, no capricho. É, turma, depois de acompanhar toda aquela parte de corte, de solda, de montagem da estrutura, já viemos para uma outra parte do galpão. Aqui, ó, o Davidson está conversando aqui com o Rodrigão, acompanhando detalhes aí do projeto. Moço, agora o negócio aqui, sai o aço carbono, entra tudo alumínio agora, né? É, alumínio, parte de marcenaria, isolação térmica e aí para a etapa final. Essa parte aqui é aquela que vai na parte de trás do implemento? Não, essa daqui é a parte que a gente chama de sala de avanço. Essa daqui é a parte que expande na lateral da carreta. Ah, aquela que corre lá através do sistema. Isso, que você consegue visualizar aquela parte envidraçada. Agora ele entra para uma etapa final, né, que é a parte de acabamento que a gente chama, que a gente vai conhecer agora. Ah, vou até limpar o pé aqui, ó, já está quase tudo pronto aqui na carreta, amor. Isso, agora aqui a gente está na parte final aí, acabamento, instalação de equipamento, acabamento de ar-condicionado. Agora as vezes os finais aí para a gente poder entregar para o cliente aí um produto de qualidade. Opa, turma não para, vai lá, Luizão, até a preferência, vai lá para o fundão, vai lá para o fundão. Aqui não tem jeito, né, para a gente acabar atrapalhando o serviço da turma. Isso, aqui a gente não pode parar, né, a gente tem prazo, né, que a carreta já tem data de inauguração, então a gente tem que entregar. Rapaz, vou botar um papo ali com o Edson, que ele está fazendo a parte de ajuste final ali da marcenaria. Isso, os acabamentos aí, essa parte ele domina aí. Eita, nós. Edson, fala aqui, rapaz, fazendo todos os ajustes finais, a gente atrapalhando você no teu dia a dia, né, meu irmão? Tudo bem? Bem, graças a Deus e você, como é que está? Opa, aqui o negócio tem que ficar tudo perfeito, tudo ajustado direitinho, porque o cliente vê, está pagando aí por um negócio qualificado. Sim, sim. Um serviço exclusivo, não pode deixar nada aí, né? Diferenciado. Aqui agora é a parte final, ajustes, prender painéis, mesas, limpeza. Diferente, por exemplo, quando você faz um serviço de marcenaria numa casa, um apartamento no escritório, porque numa unidade de imóvel como essa, com aquele chaco aí das estradas, se isso aqui estiver meio solto, meio complicado, já pensou? O rapaz chega para o evento e já está tudo meio despinguelado aí? Não, não pode não, não pode não. Tem que conferir até o último detalhe. Tem que sair 100% para entregar para o cliente ele todo feliz. Quando o projeto chega nessa área, o relógio do tempo começa a contar mais rápido. Peter é um dos motoristas da empresa. Aliás, ele também capacita os estradeiros das empresas que compram os implementos. Agora, Peter, o pessoal pensa que é fácil estacionar uma carreta dessa no pátio de poça, às vezes pega um terreno aí meio lameado, meio irregular, não dá para marcar bobeira, porque numa dessa ela não está no nível direitinho, é só problema que vai dar, né? Só problema. O nivelamento é essencial para esse tipo de carreta, 100% nivelada, que é a hora de montar ela, mas tem problema de sair as salas de avanço, aí tem problema de água e várias outras coisas. Então, precisa estar o piso perfeito, perfeito, senão vai dar problema. Os meninos aqui, os motoristas que eu falo de chofé, eles são treinados para isso. É eletricista, é pintor, atende o público, monta a carreta, desmonta. É mil e uma utilidade. Dirigir é o essencial, que todos os profissionais que trabalham com a gente aqui são excelentes, sabem manejar tudo. Motorista, quando vai encarar, de repente, uma estrada aí cheia de panela sorteira, é panela casada, é trepidação, costela de vaca, aí tem que andar 10, 20 por hora, porque senão acaba danificando tudo lá dentro, né? É, muitas vezes já aconteceu. A gente vai para a estrada aí do Brasilzão afora e sai daqui, o senhor viu aí, montadinho, bonitinha. Chega lá, a televisão está caída, o móvel está quebrado, devido às estradas ruins. Por mais que a carreta seja toda pneumática, bolsão de ar, o cavalo também, mas tem que andar com cautela. Quem gosta de estar na estrada e gosta de equipamento, sendo especial e desse ramo aí, vale muito a pena. Eu mesmo, tem hora que eu sinto saudade, eu mesmo vou para a estrada e montar aí com os meninos aí. É, gente, essas unidades móveis aí, ó, rodam por todo o país. E é cada caminho que essa turma precisa encarar, viu? Essas imagens aí foram enviadas pelo Peter. Foi numa viagem entre Fortaleza e Belém. Não parece, mas esse aí é um dos trechos da BR-316. Tá aí, mais um exemplo de tecnologia sobre rodas. E para quem é do trecho, não deixa de ser mais uma boa oportunidade de trabalho. E é todo o mundo. Música Legenda por Sônia Ruberti